As escolas mineiras apareceram com destaque no ranking do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Estado tem três das cinco instituições do país mais bem colocadas na prova. Entre elas, a primeira entre as escolas públicas brasileiras. Confira os resultados. O Colégio Bernoulli de Belo Horizonte ficou com o primeiro lugar no Estado e o segundo no Brasil. O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa foi o vice no ranking mineiro e o terceiro no país. O Colégio Santo Antônio, também de BH, ficou com o terceiro melhor resultado em Minas e com a quarta média nacional. Já o Colégio de Belo Horizonte ficou com o quarto lugar no ranking estadual. E a escola preparatória de cadetes do ar, a famosa EPICAR de Barbacina, com o quinto lugar. Essas cinco escolas tiveram mais de 70 pontos em 100 possíveis na avaliação. A média nacional foi de 50,52 pontos.